É óbvio que isso já aconteceu com você. Você estava lá estudando filosofia, aparece um conceito, aparece um autor, aparece outro conceito, aparece outro autor, as coisas vão se embolando, formando aquele novelo enorme e na hora de tirar o fio da meada, não sai. Hoje eu vou te ajudar a desembolar a ideia de panpsiquismo. Essa palavrinha aqui meio engraçada, muito importante para a filosofia, mas que está embolada no meio de tantas outras. Apesar de ser pouquíssimo comentado e difundido nas discussões filosóficas, o panpsiquismo é um viés de pensamento compartilhado por muitos pensadores, inclusive uma teoria que sobrevive praticamente desde o início da história da filosofia ocidental, como a fibra de linho que a gente usa até hoje. Veja, isso acontece porque o panpsiquismo está presente de uma forma implícita, como eu falei lá no começo do vídeo, em muitas dessas teorias. Bom, mas o que é panpsiquismo, né? Essa é uma palavra de origem grega, muito bem, não estamos surpresos aqui, né? O termo é formado por pan, que significa tudo ou todo, e também psiquismo, derivado ali de psique, que a gente já viu aqui também nesse vídeo, que significa mente ou alma. Sendo assim, então, o panpsiquismo significa que a alma não é uma exclusividade dos seres humanos, muito pelo contrário, a alma está presente em tudo, ou em todos os entes da natureza e do universo. Ou seja, ela não é só uma estrutura que dá pra gente, ser humano, uma capacidade intelectiva, mas é algo muito mais amplo que isso. A alma, ou a mente, é uma espécie de sopro de vida, e em maior ou menor grau, a alma está presente em todos os seres, sem exceção, até mesmo seres inanimados, como uma pedra, o céu, as árvores. Imagina como se fosse um tecido que é composto por vários fios que vão se entrelaçando para formar uma estrutura coesa, unificada, assim também é o psiquismo, porque ele propõe que a consciência é uma propriedade fundamental do universo, que permeia, que perpassa todos os seres, todos os objetos, como se fossem os fios desse tecido da realidade. Dessa forma, então, cada fio é importante para uma constituição maior do tecido como um todo. Assim, então, como cada ser, cada objeto, cada coisa que existe, é importante para a constituição da consciência universal. Além disso, assim como todos os fios do tecido movem e interagem entre si, quando você puxa um, isso reverbera em todos os tecidos, assim também é a consciência, a dinâmica interativa que permite que todos os objetos do universo estejam conectados por meio dessa consciência. Em algumas concepções mais recentes do panpsiquismo, como, por exemplo, o filósofo australiano David Chalmers, a consciência é uma estrutura elementar, ontológica mesmo, do universo. Para ele, a consciência se manifesta em diversas gradações em cada ser distinto, mas em todas elas ele é consciência. E nos seres humanos, essa consciência se manifesta de uma forma tão forte que proporciona a nós a capacidade de imaginar, de ter memória, de ter sensação, de ter intelecção, de ter personalidade, de criar. Então, agora vamos falar um pouquinho da história desse conceito e falar de como essa trama foi tecida, puxando, como eu falei no início do vídeo, esse fio da meada. Uma das primeiras versões, assim, mais rudimentares do panpsiquismo é de Anaxágoras. Ele não inventou o termo, mas ele já mostrava ali um indício disso. Esse que é o pré-socrático ali do século 5 antes de Cristo, né? Ele acreditava que todas as coisas continham uma mistura de todos os outros elementos, como, por exemplo, um tecido misto e que a mente era uma força motriz fundamental no universo. Ou seja, todas as coisas para ele eram compostas de partículas extremamente pequenas, bem costuradas e que a mente estava presente em todas elas. Segundo Anaxágoras, a mente era a causa primordial do movimento no universo, o que sugere que ele via a mente como algo que permeava, como eu falei, toda a realidade. Não apenas, lembrando, não apenas os seres vivos. Assim, então, apesar de tudo, Anaxágoras não desenvolveu, né, explicitamente a teoria do panpsiquismo. A gente está aqui procurando as origens, tá? Ele só antecipou alguns fundamentos dessas ideias. Outra versão, menos direta, é a versão platônica. É claro, Platão, que eu não estou falando que você é panpsiquista. Ele nunca usou esse termo, mas muitos aspectos do pensamento de Platão mostra pra gente essa aproximação. Lá no diálogo, por exemplo, do Timeu, Platão defende uma tese intitulada por ele de anima mundi, que no latim significa alma do mundo. Ele fala mais ou menos assim. Esse mundo é um ser dotado de alma e inteligência, uma única entidade viva, visível, que tem todas as outras entidades vivas, que por sua natureza são também relacionadas. Quer dizer, com essa ideia, Platão borda bem a concepção de que, pra ele, todas as coisas do mundo são seres possuidores de mente. E ainda afirma uma outra concepção, que é a que considera a totalidade do mundo como um outro ser. Que, por sua vez, esse outro ser também é composto de outros seres. Lá na Antiguidade, outras contribuições panpsiquistas também foram dadas. Por exemplo, lá no estoicismo, principalmente com Marco Aurélio. Lá nas meditações de Marco Aurélio, ele vai propor que o universo é um ser vivo e que todas as coisas nesse universo estão conectadas e que tudo tem uma alma divina que anima as coisas e que a mente humana é uma centelha dessa alma divina. Marco Aurélio escreveu que tudo é interconectado e a natureza se comunica consigo mesma. Tudo é um e a natureza é o todo. Com o avanço do pensamento cristão, claro que as concepções do panpsiquismo se tornaram mais raras. Por exemplo, chegando mesmo a desaparecer no período medieval porque eles não iam falar muito disso, né? E o porquê, vocês já sabem, né? Essas ideias têm muito em alta conta a natureza, o caráter anímico e inteligente da matéria. Adornar com esse brilhinho todo, toda a matéria, igualar a matéria a nós, seres humanos, é meio perigoso para quem quer dizer, por exemplo, que corpo é fonte de pecados e só a alma pode nos levar a Deus. Já durante o Renascimento, as noções filosóficas panpsiquistas voltam a ser cogitadas, né? Isso é uma consequência direta da retomada antropológica do pensamento humanista. E a volta do olhar para a natureza também. Mas quando aconteceu essa retomada do panpsiquismo, a igreja, obviamente, vocês já sabem, né? Vou até falar baixo para não sofrer também. Não ficou quieta, né? É bem típico deles, né? Eles queriam o quê? Encobrir tudo com os panos da intolerância. Eles achavam que tudo não passava de, sei lá, um misticismo pagão e taxavam todo mundo, todo pensamento como bruxaria. O panpsiquismo no Renascimento continuava florescendo, apesar de tudo isso. Mas ali no meio de alquimistas, por exemplo, como Paracelso ou até mesmo o mitológico médico e erudito Fausto, que, vocês já sabem dessa história, pactuou sua alma com o próprio diabo para obter benefícios extra-humanos. Pelo menos eu ouvi dizer, né? Jordano Bruno, o importante pensador da física moderna, foi um dos famosos tecelões do panpsiquismo renascentista e encarou isso tudo de frente. Era dele a ideia de que não há nada que não possua alma e tenha um princípio vital. A igreja, vocês já sabem, né? Na obra dele, Dela causa-princípio et uno, sobre a causa, o princípio e o uno, ele propôs que a consciência é uma propriedade fundamental de todas as coisas, desde as mais simples até as mais complexas, e incluindo objetos inanimados. Segundo Bruno, o Jordano, né? Não eu. Tudo no universo é constituído de uma substância divina única, que é consciente e infinita. Mas olha só o que aconteceu com ele, né? Ele foi levado à fogueira para um tribunal da Santa Inquisição Católica. Não dá para passar pano para a igreja, né? Robert Fluth, um dos representantes do panpsiquismo renascentista, desenvolveu essa imagem aqui para representar essa concepção. Essa imagem é chamada de alma do mundo. Percebam que nela, o universo é representado como um grande organismo vivo, composto de várias esferas celestes interconectadas, que são sustentadas por uma fonte divina de energia e consciência. Essa fonte divina é representada, olha, vamos aproximar, por uma figura feminina, que está no centro da imagem e que simboliza a alma do mundo. Essa figura, então, ela é rodeada por símbolos que representam os elementos básicos do universo, como a água, o fogo, o ar, a terra, e por seres celestes que personificam também essas forças cósmicas. Já no século XVII surge um dos pensamentos mais emblemáticos do panpsiquismo na filosofia. Mais uma vez, esse pensamento é amplamente julgado, condenado e taxado de ideologia não cristã pela igreja católica. Olha só quem voltou aqui, né, pra julgar, né, nem parece que faz isso. Ela gerou, então, a excomunhão do autor dessa tese. Essa tese foi gerada pelo filósofo Bento de Spinoza, que levantou a ideia de que Deus sirve natura, que significa Deus é a natureza. E isso impactou bastante muitos pensadores. Pro autor, a única consciência, de fato, a possuir uma individualidade própria é a totalidade da natureza. Ou seja, Deus. Todas as outras coisas, seres, indivíduos, fazem parte dessa totalidade. Todas elas manifestam, em certa medida, essa consciência natural divina. O panpsiquismo conheceu seu auge mesmo foi durante o século XIX. De Hegel, por exemplo, com o conceito de espírito, a Schopenhauer com o conceito de vontade, de Schiller com o conceito de alma universal, até Schelling com o conceito de alma divina, e até chegar em pensadores americanos de ordem empirista, como William James, que propõe, por exemplo, que a consciência é uma propriedade fundamental do universo, e com Charles Perce, que divide a mesma ideia de uma mente como fundamento de toda a existência. No pensamento oriental, também, tem traços de panpsiquismo, tá? Lá ele é muito influente, inclusive eu não trouxe aqui, mas tá ali perto da ideia de Schopenhauer mesmo, que, por exemplo, tirou muita coisa do budismo. Mas vamos voltar aqui pra contemporaneidade, porque tá aqui, talvez, o principal nome dessa teoria e do conceito que meio que foi evidenciado por ele, tá? Como eu falei ali no começo do vídeo, David Chalmers, em 1996, publicou um livro chamado A Mente Consciente. E ali, nesse livro, ele apresenta uma tese de que os aspectos psíquicos, eles não precisam ser provados, eles existem em ponto. Os chamados qualia, nossos estados mentais, eles são indubitáveis. Você não pode duvidar, por exemplo, da existência do estado da tristeza, ou até mesmo de sua própria experiência consciente. Tal como, por exemplo, a sua memória. O filósofo ainda costura as ideias de que essas propostas de reduzir os fenômenos ao funcionamento fisiológico e químico do corpo humano são falhas, né? Porque, no fim das contas, elas não explicam o que são esses estados na forma como eles aparecem a nós. Mas dá explicação pra essas sensações apenas em uma parte dos seus aspectos. Tá, em outras palavras, eu vou explicar aqui. A química por trás da tristeza ou a fisiologia por trás da memória não ajuda, não auxilia a gente a lidar, a entender o estado psíquico da alegria ou da tristeza. Ou até mesmo a entender, no caso da memória, o papel da memória, né? Quer dizer, a parte fisiológica não explica a parte não fisiológica. A nossa construção do conhecimento pra fora disso, né? Nesse sentido, então, ele não vai só levantar bons moldes pra que sejam os qualia, notados como algo indubitável, mas pra além disso, que esses qualias sejam vistos como uma trama fundamental presente em toda a natureza. Obviamente que a gradação de manifestações da consciência, como eu falei, na espécie humana é muito maior que em qualquer outra espécie, mas todos os entes da natureza possuem, em maior ou menor medida, as mesmas tessituras. É isso, pessoal. Obrigado por me acompanhar até aqui. e confiram todos os links aqui embaixo e também as indicações de vídeos que vão aparecer aqui. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau, tchau.